Quando o primeiro-ministro, Justin Trudeau, reorganizou a bancada do governo, na quarta-feira, 26 de julho, criou também um cargo, o de Ministro dos Serviços aos Cidadãos. Quando perguntaram ao ministro nomeado para a nova posição, o que são exatamente os serviços aos cidadãos, Terry Beach não foi totalmente claro. É aqui que a borracha bate na estrada, respondeu Beach, utilizando uma expressão usada para descrever uma teoria ou ideia que é posta à prova para ver se funciona de facto. Alguns elementos do Ministério do Emprego e do Desenvolvimento Social do Canadá vão ser geridos por Terry Beach, bem como um pouco de governação digital, disse o novo ministro. O mais curioso é que, quando foi pressionado a dar mais pormenores, Beach admitiu que não tinha a certeza dos detalhes. Vou ser informado e dar-vos respostas muito mais completas daqui para a frente, explicou. Numa breve declaração, o gabinete do primeiro-ministro afirmou que a nova função vai ter um enfoque intergovernamental em tudo o que toca diretamente os canadianos. Estão incluídos os passaportes, mas também os registros de prestação de cuidados dentários e os seguros de emprego.